Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, acabei de mostrar uma base ali, top, top demais pra poder raidar, e eu tô indo lá agora, bem. Bom galera, já cheguei aqui na base, olha só, fica em frente do aeroporto, e aqui no aeroporto tem as duas saias de cartão, então pode ser que o cara tá fazendo a saia de cartão também, e aqui se não me engano é a sala azul e roxa, então pode ter loot bom aqui. É, vocês viram que tem um roof, top, olha lá, tem um roof de ferro, a fundação tá de madeira, de pedra, só que o cara deixou uma parede de pedra aqui do ladinho, né, top, e aonde é que eu vou raidar a parede de pedra? Platinabon! Isso é o que dá platina sempre fazer platinagem, galera, sempre quando eu falo pra vocês, quando você vai rufar, colocar a gabeixe no roof, bugado, você tem, ó, o cara tá aí dentro, não vai dar pra mim fazer nada, coitado. Beleza, quebrou o gabinete, o gabinete? Boa, achei que ele tinha tirado, mas não deu tempo não. Não quebrou não? O que é isso? Ah, mas não é possível, galera, olha isso. Agora foi, né? Como é que se o cara tá, se o cara é mais esperto dele, galera, ele tira o gabinete do lugar, né? Aí eu fico colocando bomba aqui, daquilo, é, luta por. Beleza? Vamos quebrar aqui agora. Vai, Platina! Coitado. A gente tá escrevendo mensagem, ó. Ou desistiu lá logo de ver, né, tá olhando a notificação de quem quer que tá raidando ele. Na hora que ele viu, é o alfa, não tem o que fazer não, esquece, já era minha base, bem. Isso aí, Platinabon, ó, esteja ciente de experiência, tá? Isso aí é pra você criar experiência. Próxima vez que for fazer sua base, não deixa, Platinha, não deixa, parte da onde vai pro gabinete, não deixa de pedra. Às vezes o cara tem luta pra te raidar, mas o cara não te raida, por quê? Porque ele não quer gastar a luta à toa. Muitas vezes, tem muitas bases que não compensam você raidar a base se você não for pegar o gabinete. Então, às vezes, o cara deixa de raidar a sua base só porque o gabinete tá grifado. Então, grifa o gabinete ali, Platinabon, e outros, vai se livrar de rack também, né, aqueles rack que você abre a porta, ele vai e quebra o gabinete, essas coisas. Então, você se livra disso também, Platina. Essa é uma dica muito boa, Trova. Ó, capacetezinho de osso aqui, galera, é 50 osso, ó. Eu não sei pra que os Platinabon ficam guardando osso no gabinete. Você não vai usar pra nada isso daí, Platinabon, pra nada. Pro lado de fora aqui, galera, eu acho que ele tá armado, eu acabei de escutar barulho de arma. E não é o dono da base. Provavelmente vai se esperar eu sair pra fora. Quando eu sair pra fora, ele vai querer me matar, né. Ó, três engrenagens, boa. É as engrenagens que eu preciso pra fazer um planador, Trova. Falta três só. Ah, a chapa também, ó. Falta três engrenagens e duas chapas. E exatamente foi o que eu achei. Opa, perneira de ferro. Boa, Platina. Vou colocar no lugar do estilo. Só que não tem arma, não tem nada aqui, né, Trova. Meu Deus do céu, tô lascado. Mano, eu tô uma doze, galera. Tem dois tiros. Aqui não tem mais nada. Cadê o Prestinovsk? Tá aqui fora ainda? Bom, ganhar dois tiros, se eu acertar de cheio, eu consigo matar o cara, hein. Mas é que se eu morrer, que eu não vou perder nada, Trova. O luxo mesmo que eu não quero perder, eu já guardei, né. Que é as engrenagens, a chapa e a perneira de ferro. Foi prejuízo insano, bem. Ah, quebrou o gabinete. Não é possível. Fazer outro. Ó lá, lá e vem ele, ó. Vai pra aqui, mano. Socorro. Ah, meu tempo. Vou lá na base levar esse aqui e vou buscar uma SMG, Trova. Bom, galera. Voltei lá na base. Já dropei o luxo lá na base, né, Trova. Voltei aqui correndo com a SMG no cofre. Trouxe munição também. E consegui matar o Prestinovsk, Trova. Tava aqui, ó. Eu acho que ele tava tentando colocar gabinete. Eu não entendi muito bem o que ele tava querendo fazer, não, Trova. Eu acho que ele tava querendo colocar um gabinete ali, alguma coisa pra terminar de um par, né. Acho que ele pensou que tinha luxo ali dentro, hein, Trova. Ó, mas é que dá pra colocar gabinete, não dá, não. Por que ele não colocou uma fundação pro lado de fora, meu Deus? Se não tem gabinete, coloca a fundação pro lado de fora e coloca o gabinete em cima. É porque ele não pensa também, né, Prestinovsk. Ah, é fazer o quê? Eu vou ir pra, galera. Não vou deixar isso aqui assim, não. É boot, é boot. Eu vou matar também, galera. Já pode pegar mais loot. Quanto mais loot, melhor. Ah, tem o Steel. É só ir pra logo essa base aqui, galera. Ué, mas eu tinha gabinete? Como assim, meu Deus? Engrenagem, engrenagem. Eu tenho que guardar, Trova. Isso aí é muito importante. Apesar que agora eu já consegui todas as que eu preciso, né? Aí, ó. Dá pra colocar gabinete aqui, ó. Ah, acho que ele tava abusando muito, galera. Pra ver se ela achava mais loot. Acho que tinha baú, alguma coisa, né? Tá bom. É importante que eu não perdi nada, né, Trova? Pegar o Steelzinho. Então é isso, galera. Vamos embora pra base. Vamos procurar uma outra base pra raidar. Tem uma outra ali também, galera. Grandinha a base, viu? Uma outra basinha bem topzinha. Bom, Prestinovsk, ó. Cheguei aqui na minha base, galera. Fabricando aqui as bombas óleas. Fabricando munição, quer dizer. Tem bastante bombas óleas já. E vamos raidar o meu vizinho aqui, Trova, Trova. Pra construir essa base agora, galera. Enquanto eu tava lá raidando aquela outra base. O cara construiu essa base aqui do lado da minha. E é uma base pirâmide, tá? Eu acho que ele tentou fazer uma base parecida com aquela minha pirâmide lá, galera. Aquela pequena. E fica o gabinete na parte de baixo lá, né? Vou pegar a madeira pra fazer um... Pra trancar a base, né, Trova? Aqui, raidar. Beleza, vambora. Aí, ó. É uma base pirâmide, galera. Só que eu acho que ele fez meio errado esse negócio aqui. E a fundação é bem alta, né? Então é bem provável que o gabinete esteja grifado lá embaixo. Tem umas partes de ferro já, ó. Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que o pouco dele ir pra ferro. Pra poder o cara que vem raidar olhar. Ah, não, deve tá de ferro. Não vou raidar, não. O problema é que quem tá aqui, o vizinho dele, é o alfa, né, bem? O alfa não tem negócio de... Ah, tá de ferro, não vou raidar, não. Tá de ferro, eu vou raidar. Tá de chio, eu vou raidar. Tá de pedra, eu vou raidar. Tá de madeira, já raidei. Com o alfa no servidor, não existe base segura, Platinum. Sua base vai ser raidada de qualquer forma. Dormiu, a base sumiu. Platinum. Ah, raidzinho, bem. Deixa eu ver, acho que eu vou ter que raidar por aqui mesmo, tropa. A questão agora é quantos teto tem nessa base aqui, né? Pela lateral ali, é bem provável que vai ter parede de ferro. Não é certeza, né, Gleia? Mas por baixo é bem provável que tenha parede de ferro, né? Porque como o cara pode colocar muito teto, então ele deixa o teto de pedra com 4, 5 teto. Ah, bamba! E aí como tem pouco ferro, né, galera? Pouco luxo na base, ele prefere upar a primeira base. É, as paredes, né? Pra que tá menos segura. Pra ficar mais seguro, né, tropa? Aí um teto ele deixa de pedra, mas que tem muito. Beleza. Ó, que bom. Se for só esses dois teto aqui, tá de boa, galera. A gente economizou bastante luxo. Tranquilo. Aí, ó, outro teto eu falei, ó. Teto duplo. Vou lá na base rapidinho fazer mais bombas e já volto, galera. Acelera, bem. Acelera, daqui, ó. Bom, faltou 6. Vamos fazer de conta que tem mais um teto, né, tropa? Então vai usar 10, mais 6, 16. Mais luz pro gabinete, 17, 18. É, 20 bombas, tropa. Vamos fazer mais 20 aqui que vai usar as 20. Ah, loot de raiz já tem sobrando já, tropa. Ah, galera, nessa questão aqui de você comprar o loot, se for no servidor padrão, tá, galera? No servidor padrão, eu acho que compensa, galera, você comprar a peça, igual eu falei pra vocês. A peça e o sufuro, tá? Agora pedra, ferro, essas coisas assim, galera, não compensa não. Não compensa mesmo. Isso é, galera, se for certeza que você vai pegar a medalha no servidor, tá? Se você não tem certeza, igual eu jogo só, é burrice comprar loot no servidor, tá, tropa? Essa daqui eu comprei como eu falei pra vocês, eu queria fazer o teste, né? Não tá nada você comprar, gastar dinheiro no jogo pra ganhar um servidor e no final você perder pra ruxador ou pra hack. Na verdade, ruxador geralmente usa hack, né, tropa? Os caras ruxam o servidor porque é ruim. Não tem capacidade de entrar no servidor no começo ali porque sabe que vai tomar o famoso, vai tomar raio. Então ele já entra no final ali e entra com o hacker, né, tropa? Tem muita gente ali, né? Ah, bamba! Então é bem provável que você vai perder o servidor, tropa. Então não compensa gastar a loot se você pensar em comprar, vou comprar a loot pra poder ganhar o servidor. Você não vai ganhar, Pratinovski. O único jeito de você ganhar um servidor hoje em dia é você jogar com hack. Ué, filha da mãe, tropa, tava aberto aqui ainda, ó. Ele esqueceu de trancar. Platina desgraçada, tropa. Só se eu tivesse visto isso. Ah, bamba! Caramba, galera do céu, como é que eu não vi isso, meu Deus? Teria gastado 10... 10, 14 bombolas, tropa. Uma parede de pedra e outra de madeira. A madeira poderia raidar até no bastão, né? Platina, safado, sem vergonha. Safado, cachorro, sem vergonha. Eu não quero, eu não posso, mas eu vou te raidar. Platina... Platina safado, tropa. Bom, galera, mas apesar de tudo, ó, ficou bem legalzinha a base dele aqui, viu? Ó, 66 estilos, tá vendo? Por causa do prejuízo, tá vendo? 66 estilos, isso é por causa do prejuízo. Quer dizer, é por isso que eu tive o prejuízo, né? Ó, Platina guardando osso. Meu Deus, Platina, no dia que você usar osso, Platina, no servidor, você pode ter certeza que o mundo vai acabar. Ninguém usa osso no servidor, ninguém. O cara deslogou agora aqui, tropa. Deslogou agora, pouco, ó. Mas gostei, galera, a base dele foi legalzinha. Muito bom mesmo. Tem local ali, tá vendo? Colocar a corda, dá pra você colocar oito cordas, próprio. Aquele quadradinho ali que tava faltando. Já deixou faltando em proposta, porque a forja você não precisa colocar em cima da fundação. Você pode colocar no chão mesmo. E aí sobrou mais espada. Dá pra você colocar até a forja grande, né? Pra você colocar uma base dessa aqui, ó. Então é uma base bem legalzinha, galera. Gostei. Tá aprovada a base do Platinovski, viu? Apesar de se tivesse de ferro, galera, dificilmente eu ia conseguir radar uma base dessa. Se eu não tivesse deixado aberto ali também, né? E é isso, Platina, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!